Galera, tudo bom? Dando continuidade a mais uma aula Hoje a gente vai estar vendo a estrutura básica o esqueleto da programação para a gente começar a trabalhar com o C no simulador para que vocês possam começar a trabalhar via linha de comando com o TinkerCast No caso, o que acontece? Dentro do Arduino você vai ter uma estrutura de configuração de inicialização de variáveis é só para configuração um loop de configuração entre aspas não seria um loop só para tentar ficar um pouco mais claro Bom, a estrutura de configuração é chamada de setup no caso da programação no caso, o que acontece? a programação em si qualquer linguagem de programação é basicamente matemática se ela é matemática ela vai com certeza retornar algum tipo de valor ou você retorna valor com algum tipo de função ou simplesmente ela tem que executar algum comando para execução de comando sem retorno de valor a gente utiliza o comando void tá ó se você vir aqui no google por exemplo verifiquem aqui para mim no caso void seria vazio né se ele é vazio o que acontece? ele vai retornar algum tipo de valor? não ele só vai retornar para a gente os comandos que a gente quer ok? tá inicialização então a gente fica por conta do setup void setup certo? se é uma função ela vem seguida de parâmetros os parâmetros a gente coloca dentro parênteses tá? nesse caso como não tem parâmetros porque é uma função vazia a gente usa a void né se é uma função obviamente que ele tem um bloco de instruções então ele abre e fecha a chave no caso aqui eu costumo fazer dessa maneira tá? eu abro e fecho a chave e começo a dar alguns enters para que eu não possa esquecer dessa última chave aqui senão uma hora que eu estiver programando eu posso esquecer que eu estou que eu abri chave então pode dar um problema na minha programação tá? então aqui eu vou trabalhar com as estruturas de configurações por exemplo se eu quiser trabalhar com o cabo USB me retornando algum tipo de valor para a gente poder visualizar o que está acontecendo eu faço a configuração aqui para a chamada do cabo aqui por exemplo tá? enfim algumas funções de inicialização a gente utiliza aqui tá? e outra também uma outra função que a gente utiliza é o repetir para sempre no caso aqui né se fosse um sketch por exemplo se fosse uma programação em bloco aliás seria o repetir para sempre né que seria ali no scratch né vamos lá então aqui eu teria também o void loop e seria o repetir para sempre se é void então não tem aqui parâmetros então eu abro e fecho paletes simplesmente assim abro e fecho chaves aqui dentro eu coloco as instruções de comando certo? set